O Benfica inaugurou mais uma loja oficial, desta feita no Stradotlet, aqui em Odivelas. O 0-0 marcou presença para acompanhar a inauguração que contou ainda com a presença de dois jogadores do plantel profissional dos encarnados. Alex Grimaldo e Franco Servi estiveram aqui no Stradotlet, sendo que o extrema argentino falou aos jornalistas. Como é que se sentiu a vir inaugurar uma loja do Benfica? Para mim, é a primeira vez, é um orgulho também, mas é muito linda, é para vir a visitá-la, tem uma forma de pedir a camisola muito boa, é muito original, é muito boa. Quanto ao sorteio de hoje, o Benfica já conheceu os adversários da Taça da Liga, são equipas que ainda não conhece muito bem, mas o que é que espera desta competição também, em que o Benfica tem ganho durante muitos anos? Sim, não, acho que é um grupo difícil, onde trataremos de defender o título que tem o clube nessa Taça da Liga, mas tem que pensar primeiro nos partidos que vêm antes, e depois, sabemos que não tocou um grupo difícil, mas trataremos de fazer o melhor. Jogou o primeiro clássico em Portugal, o que é que sentiu? Ah, uma sensação distinta aos demais partidos, porque, bueno, é um clássico, um partido também especial, mas, bueno, por aí, logramos o empate sobre o final, foi um resultado que ao final nos favoreceu, mas, bueno, é uma sensação linda também, não? Notou-se que os jogadores do Benfica festejaram muito aquele empate, aquele gol mesmo, quase nos últimos minutos, para vocês foi um passo determinante naquilo que pode ser a conquista de tetracampeonato? Ah, ainda falta muito, muita fecha para jogar, é um largo caminho, assim que foi um bom resultado, mas nós queríamos ganhar, mas, bueno, se sacou ao final, como se deu o partido, um bom resultado e, bueno, ainda falta muito e temos muitas coisas por melhorar. E é o Sérvia mais preocupado agora que o Rafa já recuperou? Não, 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 acho que é um bom resultado, porque é um grande jogador e vai passar ao equipe que é o importante.